Beleza galera? Aqui é a Darlene da V8 Mecânica, se você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina Eu já vou fazer aquele vídeo bacana aí que é respondendo aos inscritos Eu fiz um teste, um vídeo aqui que é Válvula Temosástica Eletrônica, o melhor teste e mais completo que você já viu Você não assistiu esse vídeo não? Dá assistida aí, coloca lá no YouTube Válvula Temosástica Eletrônica barra Plantão da Oficina Você vai ser direcionado direto para esse vídeo O anônimo falou o seguinte, eu tenho Vectra e posso testar a dele na água? Pois ela é mais simples Claro que pode, você pode colocar ela na água, põe fogo embaixo A água começar a ferver e você vai ver essa válvula abrindo Ou com soprador térmico, ou com isqueiro O que você tiver a mão aí, você vai ver a válvula abrindo, é uma coisa maravilhosa É claro que na água você vai ter uma assertividade um pouco maior Porém, você não vai ter como controlar muito a temperatura Tem esses problemas também Mas para você fazer um teste, se ela está funcionando ou não, é válido Bacana? Muito obrigado por assistir o nosso vídeo aí Agora eu tenho um detalhe, galera Se o seu carro usar a válvula eletrônica, tem outros testes que tem que fazer Não adianta só colocar na água não Porque ele vai ter a parte eletrônica de alta abertura dela E vai ter a parte aí que é por temperatura mesmo do motor São duas fases que ela trabalha Bacana? Grande abraço aí, obrigado por se inscrever no nosso canal Obrigado por assistir aos nossos vídeos Tá com dúvida? Se inscreve aí e deixa sua pergunta Grande abraço!